Está aumentando o número de turistas que estão indo para a Serra nesse feriado. Por isso é bom ficar atento com as estradas e também com os hotéis que quase estão todos lotados. A Festa Nacional do Pinhão é considerada o ponto alto do turismo de Lages. Os turistas que visitam a cidade aproveitam também para conhecer mais da cultura da região. Um abraço ao provolagiano, tão receptivo, tão carinhoso, como é o nosso jeito do interior. E por isso eu tenho certeza que esta festa vai ser disparada a melhor de todas. Então Santa Catarina realmente é diferente dos outros estados. Por causa da sua cultura, por causa da sua gente, por causa da economia, que ela é bem solidificada. Lages, Lages é precursor do turismo rural. E passaram ontem pela tradicional casa do grupo SCC outras autoridades, incluindo o senador Dalírio Beber, que aproveitou a oportunidade de parabenizar a cidade pelo grande evento. Nós estamos hoje muito felizes de poder participar de uma festa tradicional de grande importância econômica e social para a cidade de Lages e a região da Serra Catarinense, mas sobretudo por nós estarmos exatamente participando de um evento que é também uma das expressões do turismo do nosso estado de Santa Catarina. E nessa época do ano, o tráfego é ainda maior nas rodovias da Serra Catarinense. Conforme a Polícia Rodoaviária Federal, há uma estimativa no aumento de até 40% dos veículos que passam por aqui. Mas o principal cuidado continua sendo com a BR-282 em São José do Serrito, pois devido a uma queda de barreira, ela continua completamente interditada até amanhã. Aumento no tráfego e também no número de turistas. A lotação nessa época do ano nos hotéis e pousadas chega em até 98%. E a estimativa é que neste ano, a serra receba mais visitantes do que no ano passado. Em Lares, eu acredito que a festa do Pinhão realmente é o evento top do ano. Este ano, não diferente como os outros anos, já está uma ocupação bem alta, na verdade já estamos lotados. Então, eu acho que a festa do Pinhão realmente é o evento top do ano.